Ó, pessoal, quero mostrar pra vocês aqui, ó, o espaço da beleza. Esse valor que tá aparecendo aí não é o valor final, esse valor é pra minha consultora. Eu tenho que botar minha porcentagem em cima, tá, gente? Vamos aqui pra promoção, então, da oferta da hora. Temos aí a mamadeira. Mamadeira, R$69,90. Temos aí um kit completo por R$199,00. E temos outro kit por R$320,35. Aqui nós temos esse pote Master Gatos, super instantânea Gatos, né, ó. O pote ali é de R$1,5 por R$47,90. E a super instantânea R$5,5 por R$79,90. E temos esse pote Master Chocolate de 800 gramas por R$53,90 dessa linha nova que tá saindo. Aqui nós temos o Speed Chef. Ô, Jesus, Super Chef Mini, gente! Não sei o nome que eu trouxe o Speed Chef. É promoção que não era vitrine e eu tô meia louca. Mas é o Super Chef Mini por R$99,90. Aqui temos Eco Tupper Turmalina, a Ocean e a Pink por R$118,70. E temos uma Eco Tupper Redonda Plus por R$45,90 com glitter, gente. Temos aqui essa Eco Tupper Redonda Plus de 1 litro por R$45,90. Temos o queijo ralado da linha PB com bico dosador por R$27,90. Temos essa Tupper Caixa Receita Arroz Soltinho 5,5 por R$69,90. Aqui nós temos o Potinho Canela da linha Clássicos por R$16,90. Aqui temos uma Eco Tupper Redonda Plus por R$49,90 nesse rosa. E temos uma Tupper Caixa Biscoito Doce da linha Clássicos 2,4 por R$45,90. Aqui temos o Potinho Cravo da linha Bistrô por R$16,90. Temos a Prática por R$109,90. Super promoção, gente, aqui no site. E essa caixa ali, mate ou mate R$69,90. Caixa é um pote, né, gente? 4,4, né? Pote é caixa, vamos dizer. Porque pote é pote, tapoer é tapoer, né, gente? Vamos passar pra baixo aqui. Temos essa Travessa Oval Múltipla 2,5 litros por R$89,90. Temos também essa caixa Açúcar PB 5,5 por R$79,90. Mas precisa, né, quando tem esse necessário pedido mínimo, eu preciso fazer o pedido mínimo pra conseguir pegar essa caixa. Aqui temos o Perfume Cancun da Nutrimedics Del Colônia 100ml por R$129,00. Aqui temos o Ronolulu Colônia Masculina, mais Eco. Tô comprando o perfume por R$114,80, tu tá levando essa Eco por R$9,30, gente. Ali temos o Ronolulu também feminino por R$114,80. Leva também a Eco por R$9,90, ali, ó. Já sai o preço final, tá? R$114,80. Aqui nós temos esse trio de sombras por R$59,90. Aqui nós temos batom líquido mate por R$39,90. R$39,90, R$35,90, R$35,90, R$35,90. São cores diferentes. E aqui a gente tem esse kit aqui do Restore, né, grátis, loção de limpeza. Por R$247,80. O preço final dele era R$333,70. E aqui a gente tem essa base aqui, mas é o Cocoa, né, é base mais escura por R$99,90 as duas. É isso aí, gente. Fica pra baixo em outras coisas. Então, a promoção, né, no site de pedidos que está aparecendo são essas daqui. Se você se interessar por alguma coisa, é só me avisar que eu peço pra você.